E vem Carrasco de frente, vem Atlético apertando, Carrasco finaliza, e gol! Carrasco, um Carrasco, o novo rei da temporada, é gol do Atlético de Madrid. E que gol bonito, hein? Trinta minutos de partida do primeiro tempo, sai o gol no Vicente Calderon, é gol do Atlético, é gol de Carrasco, jogada pessoal, ele corta, finaliza, vem no cantinho, o Sirigo é grande, mas não dava, nem com dois Sirigo pra buscar essa bola, gol de Carrasco, gol do Atlético. Jogada característica do Atlético, um time que faz muito bem, essa roubada de bola na altura da faixa central de campo, e a transição...